Salve Maria, sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Príncipe Oliveira de fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. E eu, aos 25 anos do falecimento dele, quero empreender esse projeto de transmitir as minhas memórias, o que eu me lembro, do contato com ele, do convívio com ele, das ideias dele, do modo de ser dele, da mentalidade dele, extremamente católico, extremamente católico, sim, radicalmente católico, profundamente católico, por causa disso também profundamente lutador pela civilização cristã. Deu toda a sua vida por isso. Nós vivemos no campo temporal, na maior parte do mundo, e ele queria atuar nesse lugar onde é o comum da vida dos homens. E dedicou sua vida a isso. extremamente muito, uma pessoa muito, muito racional, nada de... Ele não tinha visões, mas analisava racionalmente e conhecendo o mal que nos aflige, que é a revolução igualitária, nossa igualitária. Conhecendo isto, ele previa muitas coisas acontecerem e, mesmo impressionante na vida dele, este fato. Devotícia Nossa Senhora, escravo Nossa Senhora, a nomeava, tinha o propósito de falar sempre dela quando falasse em público, e eu fazia. Eu considero ter sido secretário dele mais do que um sempre privilégio, uma graça mesmo. Por ter tido contato com o homem de Deus, provavelmente no futuro, imagino que seja canonizado, porque eu vou dar aqui as virtudes como ele praticava, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, com uma regularidade, com uma continuidade, que é muito impressionante. A figura dele é extremamente impressionante. Todos os anos, de fidelidade, com traições, com de tudo. Vamos ver, vamos analisar. Eu vou contar muitas coisas, evidentemente, em memórias minhas, estou em contato com ele, portanto, tenho que falar de mim também. Sei que vai ter críticas, como sempre tem. Tem gente que prefere criticar do que fazer. Enfim, mas eu vou tocar para frente. Ele era um pensador. Mais alguma pessoa que lê, leituras, etc. Ele era um pensador, um contemplativo. O pensamento dele nascia da contemplação. E a contemplação era até das coisas práticas. Ele não era um que merecia da filosofia, do que tinha lido, não. Ele partia da coisa prática. Ele tinha uma curiosidade, guiada pelo amor de Deus, à procura do sublime, do sobrenatural, das inter-relações entre tudo. Então, ele fazia constantemente filosofia da história, ao mesmo de falar de princípios sobrenaturais. O mundo dele era assim. Tinha os vários degraus e ele passava por eles, passeava por eles, nas conversas. Ele não era monotemático, absolutamente. Trataria da mentalidade dele. Agora, certamente, vai ter gente que vai vir com os realejos nos comentários. De coisas que foram respondidas há mais de 25 anos. Estamos celebrando, hoje, o jubileu, 25 anos do falecimento dele. E o meu propósito é começar esse canal nessa data, para, inclusive, reparar no que não tenho feito nesses 25 anos. Muita gente me pede para escrever memórias. Eu não sou uma pessoa para escrever memórias. Eu tenho o que os escritores chamam síndrome do papel em branco, da fone em branco. A gente senta, tem um papel em branco, como preencher, como por onde começar, sobretudo. Várias pessoas se ofereceram, vamos fazer um... Eu disse, se fizer entrevista, eu faço. Faço um livro de entrevista, se quiser. Ah, vamos fazer, blá, blá, blá. Ninguém realizou. Vamos ver se, nos comentários, os senhores põem as perguntas. Se quiser fazer uma pergunta em particular, naquele lugar que tem o que é o canal, tem um endereço e-mail especial para esse canal. É um endereço e-mail que está em um site muito protegido, portanto, não é possível hackear. Se a pessoa quiser, se põe o nome da pessoa para eu saber de onde vem. Anônimos, que eu não sei de onde vem. Avatars, eu não vou responder. Mas se sei que vem e pede para fazer a pergunta anonimamente, com muito gosto, eu responderei. Nos comentários também podem pôr perguntas, qualquer e-mail é bom. Isso me ajudará. Me ajudará a levar para frente esse projeto. Agora, tem gente que, como disse, tem um realenço de calúnias, murmurações, rumores, difamações, etc, etc. E está tudo respondido. Eu recomendaria, se alguém desses tiver boa-fé, que vai no... Desses tiver boa-fé, porque tem muita gente que tem boa-fé, mas desses que tiver boa-fé, vai no site clínio-correio-delveira.info. Lá tem todas as respostas da TFP e tem toda a obra dele. Tudo o que ele escreveu, que é fantástico. Para quem queira admirar também o nosso criticar, lá tem muita matéria. Tem pessoas que, às vezes, ficam fazendo coisinha, pá, pá, pá. E, eu diria, como... É um personagem que eu não devo assumir. Um personagem de Alfonso D. Que diz... De coup de pé, monsieur, mais pas de coup de pangre. Espadagadas, senhores, mas não alfinetadas. Portanto, argumentos. Sim, isso eu responderei com gosto. Bobagens. Inclusive, quem vier com muita coisa dessas, eu vou bloquear nos comentários. Já vi isso desde já. Porque quero fazer bem. Não quero ficar brigando. Não responderia também a perguntas a respeito de pessoas. Quero falar a respeito de doutor Plina. O que eu vou ver de bom nesse canal, vem da graça. O que eu ver de ruim, vem desse miserável. É isso que eles falam. Verme e miserável pecador, como diz São Luís Rion de Monfort. Não é mais do que isso, mas... Aliás, aproveito para aqueles que, na minha vida de grupo, ou o que seja, tenham dado um mau exemplo. Já desejo eu peço perdão. Também peço perdão pelas falhas que possam haver nesses programas. e vamos tocar para frente, tentando entender o professor Primo Correira. Entendê-lo e ver o que ele fez, a obra dele, o que eu vi ele fazer, como ele vi fazer, como era a mentalidade dele, etc. E não se esqueçam de subscrever. Embaixo tem aquele botãozinho, aqui, à esquerda. Tem a campainha também. Bata na campainha. Põe notificações, porque hoje em dia não existe mais e-mail. Tem que ter notificações pelo próprio site YouTube. Eles não mandam mais por e-mail. E também dê o gostei, o like. Aquela mão muito elegante que tem aí. E o que mais? Ah, e os comentários. Tudo isso ajudará a fazer esse apostolado, que depende, em puto dos senhores e das orações dos senhores. Totalmente depende de Nossa Senhora e nada mais do que isso. Salve Maria e espero fazer pelo menos uma vez por semana. Com a ajuda da Nossa Senhora.